Fala rapaziada, galera da TwoSpeed Academy e todo mundo mais, se liga aqui ó, muito embora eu tenha feito já o vídeo de configurações de controle e eu aconselhei vocês deixarem condução orbital como não e eu falei que se eu achasse alguma indicação para que vocês ligassem ela eu avisaria mas muita gente não tem acesso a esse vídeo, porque esse vídeo é o exclusivo da academia TwoSpeed, a TwoSpeed Academy eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo quando a gente tem condução orbital ligada vou fazer aqui algumas movimentações com o Berardi, o Berardi ele tem 87, eu ainda não estou com o time montado, muito bom mas é um dos meus jogadores com mais agilidade na condução, ali ó, 87 de condução, agilidade 96 e tudo mais então eu vou estar utilizando ele para esse teste com a condução orbital ligada, repara no meu controle, eu estou fazendo essa movimentação só que muitas vezes ele não responde a minha solicitação no controle tá, e aí o que que eu vou fazer, vou dar um segundinho para ele descansar ali vou dar um segundinho para ele descansar, vou agora em opções, opções de jogo vamos procurar condução orbital condução orbital condução orbital não olha isso salva, né, volta salva voltar ao jogo cadê o meu amiguinho chama ele aqui olha agora olha agora ele responde todas as trocas de direção e eu não estou apertando nenhum botão só o fato de ter desativado a condução orbital tá, você já vai sentir olha o Caicedo, que é meu volante então às vezes olha o Enzo, que é meu outro volante então às vezes você está sentindo o seu time duro, os seus jogadores vamos ver o Ansulfati olha o Ansulfati, cara, imagina isso vocês desativando, tendo o Neymar, tendo o Mbappé tendo esses jogadores meu Deus do céu, cara que loucura que loucura tá gostou dessa dica? compartilhe o vídeo quer conhecer mais do jogo o tio está estudando isso aqui 24 horas por dia tudo que a gente descobriu eu estou postando na Tio Speed Academy vem fazer parte link está na descrição tamo junto